28 de julho de 2019, esse é G da Cor do Mito. G da Cor é um cavalo letra J, tem apenas 7 anos, Tordilho, 1,66m, acabou de ser castrado, estamos desbastando ele, cavalo maravilhoso, vai ficar todo branco, cavalo de princesa. G da Cor do Mito, a venda aqui na Codilaria Aguilar. Lindo Tordilho Apatacado, cavalo de cinema. 1,66m, castrado, puro sangue lusitano, com registro. G da Cor do Mito, vem experimentá-lo, cavalo de muito boa índole, muito bonito, alto, letra J. 28 de julho de 2019.